Vamos atualizar agora as notícias do cidadeverde.com barra picos. E quem nos atualiza é a editora-chefe do nosso portal, a jornalista Paula Monizes, direto da redação. Boa noite, Paula. Boa noite, Geandra. Boa noite a você que acompanha o Notícia de Picos. E o direto da redação de hoje traz um destaque policial ocorrido no município de Santana do Piauí, cidade que fica localizada a 19 quilômetros de Picos. Um homem de iniciais RJDS foi preso neste domingo suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos com deficiência intelectual. A prisão ocorreu na comunidade Aldeia Santa, que é zona rural do município. Segundo informações da polícia militar, o crime ocorreu durante uma festa que estava sendo realizada na comunidade em Gano dos Poréns, zona rural de Santana do Piauí. A vítima chegou em sua residência de madrugada chorando e com manchas de sangue na roupa e nas pernas. A menina ainda chegou a relatar para a mãe que havia sido violentada pelo vizinho. A genitora acionou a polícia militar que se deslocou até o local. O homem, o suspeito RJDS, ao perceber a aproximação policial, fugiu do local e se escondeu dentro da mata. No entanto, na manhã, por volta de 7h30 da manhã deste domingo, populares avistaram um homem adentrando a residência e acionaram a polícia militar que efetuou a prisão. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes aqui no município de Picos e ficará à disposição da justiça. É também destaque no cidadeverde.com barra Picos sobre a localização de um corpo na manhã desta segunda-feira no município de Monsenhor Hipólito, que fica localizado na grande região de Picos. Quem é telespectador assíduo do Notícia de Picos vai recordar sobre esse caso que a gente vai trazer a partir de agora, Jandra. O corpo dessa pessoa que foi localizada foi identificado como sendo de Edson Batista da Silva. Ele estava desaparecido há um mês após sair de uma festa no município de Santo Antônio de Lisboa e se deslocar para a casa da ex-companheira que reside no município de Monsenhor Hipólito. A família já havia realizado várias buscas, havia acionado a polícia civil que estava investigando esse desaparecimento. No entanto, na manhã de hoje, o corpo foi localizado na comunidade Cabeceiras, zona rural de Monsenhor Hipólito. O cadáver estava em avançado estado de decomposição e debaixo da motocicleta, debaixo desse veículo. A polícia civil, a partir de agora, vai continuar com as investigações e apurar a causa da morte. É com você, Jandra.